Fala galera do Clano Ninja, tudo bem? Évios com vocês, estamos aqui com mais um episódio de Yu-Gi-Oh! Tag Force Evolution E no último episódio eu farmei muitos coraçõezinhos com vários personagens, tá? Fiz a live stream pra vocês farmando DP, só estou com 1.030 DP só só que eu farmei muito, né? Então, deixem nos comentários aí se vocês gostaram da live, se vocês querem que eu traga mais lives desse estilo, tá? Ahn... Hoje eu vou mostrar pra vocês o laboratório, tá? O laboratório é que você pode emprestar cartas e você pode também... Acho que é só emprestar carta. É, tem como reciclar cartas também, tá? Então letting go. Vou aqui no laboratório depois do dia 15, tá? Na verdade no dia 15, a partir do dia 15 pra frente ele fica desbloqueado no mapa então letting go. Nossa, eu estou com o faraó também. Que devida que devida surpresa, né? Eu tinha esquecido disso, mas whatever Ahn... Esse cara aqui vamos conversar com ele, ó Ok... Blá, 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 blá Want to hand return cards, tá? Ele é o cara que vai... Ó, antes de começar o vídeo rapidão. Chega aqui, guys, ó Chega aqui pra ajudar o ninja rapidão. Chega aqui pra ajudar o ninjão, ó Cola aqui. Opa, pera aí, pera aí Opa, 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 opa Você chega aqui, ó. Chega aqui nessa engrenagem aqui e marca essa opção aqui, tá vendo? Ó, já era Daí você vai ficar sempre esperto quando lançar vídeo pro canal, demorou? Rápido, básico, simples O que que é um rental? É você emprestar cartas É rental? Rental? Rental... Ok... Ahn... Rental é você emprestar cartas do laboratório Tem um bug que você empresta cartas e devolve elas logo de cara que você fique com as cartas Mas não vale a pena, por quê? Você tem que repetir esse processo sempre que você salva o jogo É... Sempre que você vai sair do jogo Você tem que repetir esse processo Porque ele não fica no seu deck, tá? Então não vale a pena E é um meio antiético, assim, digamos assim De zerar o jogo, né? Jogar esse jogo Então, como que a gente faz pra dar o rental cartas? A gente vai... Fala com outro carinha que tá aqui do lado, né? O lado direito E a gente passa o código pra ele Vamos ver aqui, ó Quer ver? What's the password... Ah, tá! Esse cara aqui... Esse cara aqui vai só... Comentar o que que é as paradas, tá? Então... Card exchange Beleza? Vamos vir aqui Card exchange a gente troca as cartas, tá? Esse aqui é o conversor de cartas A gente joga só com as cartas ali no meio E vai vir novas cartas pra gente, tá? Uma carta, na verdade Tem um combo Tem um combo que dá pra você fazer Tem um combo que dá pra você fazer Que ele vai te dar sempre o Cyber Twin Dragon, se eu não me engano Ou o Cyber Dragon, tá? Então, se você tiver dificuldades pra tirar o Cyber Dragon É só você fazer um combo Específico de cartas que eu acabei esquecendo Que ele vai dar o Cyber Dragon, ok? Sempre Mas não vale a pena porque o Cyber Dragon você vai conseguir adquirir ele já no pack do Zane Então... Necessário Digamos assim Convertemos 20 cartas então Pra eu mostrar pra vocês basicamente Como funciona, tá? Acabamos aqui O que é o Cyber Dragon? Horrível Não Aqui a máquina do lado é a Password Machine, tá? Essa aqui é a Password Machine Ok Qual é o Password das cartas? Quer ver? Eu vou pegar como exemplo uma carta que eu tenho aqui Eu acho que é assim, ó Quer ver? Eu vou pegar pra vocês verem como exemplo O fucking Cyber Twin Dragon Ok? Todas as cartas elas tem um código Quer ver, ó? O código delas aqui embaixo, ó Aqui embaixo, ó Não sei se vocês podem ver, mas aqui embaixo, ó Eu vou usar esse código Pra desbloquear uma carta aqui Então o código do Cyber Twin é 7415 7415 7028 Esse Password Era pra nos bloquear, né? Na verdade tem que nos bloquear O Cyber Twin Dragon, tá? Que é esse fodendo amigo aqui Password Confirmed Cyber Twin Dragon Entenderam? Então, pra vocês pegarem O código das cartas que vocês querem emprestar É só vocês pegarem a localização do código, tá? No Yu-Gi-Oh! Wiki Tem todos os códigos Vocês podem encontrar todos os códigos de todas as cartas Porém, eu não acho que é eficaz Vocês fazerem esse bagulho de emprestar cartas, tá? Então Eu acho que Não vale a pena, ok? Não vale a pena sim, sinceramente Falando Não vale a pena, tá? É óbvio que vocês Se vocês inserirem uma carta que não existe nesse anime Por exemplo Esse cara aqui Se vocês inserirem isso Não vai aparecer, obviamente Então Calmem-se aí, meu parceiro Então a gente pode emprestar o Cyber Twin Dragon Mas eu não vou fazer isso Porque ele vai custar DP se eu fizer isso Então Vamos cair fora Basicamente isso Eu expliquei tudo pra vocês O que eu podia explicar do Rental Cards Então vamos agora Vamos agora Entrar aqui no Store A gente vai no Store Pra gente ver o que a gente tem desbloqueado A gente tem que ver Se a gente tem É Vários 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 Sanduíches Vamos ver Tá Eu quero sanduíches, my dear Vamos ver aqui Eu tenho lettuce Eu tenho golden egg sandwich Vamos ver se eu posso comprar mais Pra ficar zerado já nos sanduíches Esses mil DP que eu tenho É só pra formar sanduíche mesmo Então Vamos focar sanduíche nos malucos Phantom Paper Basicamente uma Pimenta I would say so Eu acho que uma pimenta Isso daí que eu peguei I don't know for sure Peguei o alface de novo Cara Eu acho que é o Bastion Bastion Missal Que curte alface A Alexis Ela curte Verduras Não Ela curte Ela curte Já conversei com você Oxe Oxe Bom Mas vocês me fuderam da live stream Né cara Vocês me fuderam Comprar esse pacote De 5 mil aí Puta que pariu Vocês me ferraram Quem não viu as live stream Quem não viu a live stream O link está Na descrição Ok Vou deixar na descrição Eu ia falar Link na descrição Puta preguiça De botar esse link Na descrição Cara Mas acabou saindo Tá ligado Então Força do hábito Vou ter que botar agora Na descrição Tá Vamos voltar então Pro Dual Records Porque a gente não tem mais Como pegar corações Com uns malucos Dia 17 A gente vai fazer o primeiro teste Então não querem ser Errar esse gameplay Sem fazer esse teste Eu vou tentar fazer esse teste Sem olhar pro guia Tá Vou tentar fazer Com os conhecimentos Ninjásticos De 10 anos Jogando Yu-Gi-Oh Database Vamos ver aqui Os caras Que a gente tem Amizade A gente tem dois corações Com praticamente quase todo mundo E a gente vai dar Um Golden Egg Pro Bastion Missour Amanhã Tá A gente vai dar Um Golden Egg Pro Bastion Missour E a gente vai também É Só pro Bastion Missour E pra Pro Zane Bastion pro Zane Beleza Então vamos dar um coração De ouro Para o Bastion E para o Zane Vou dar um End Day Aqui As 7 horas Eles não aceitam Mais amizade Então a gente tem Que ficar esperto Com isso Se você For tentar Fazer amizade Com os caras As 7 Não vai dar Porque eles Não vão Seguir vocês Tá Eles não vão Querer fazer amizadinhas Com vocês A gente tem Três Slots Para sair do mapa Se a gente não errar O faraó Eu vou dar Essa pimenta Para ele Porque eu não sei Quem curte isso aqui Então eu não vou Eu vou optar pelo seguro Tá ligado Vamos lá Pelo mapa Agora Eu vou dar uma Pro Bastion Missala E agora pro Zane Ok E depois que o Chaz Depois que o Chaz Ele voltar Para a academia Ele primeiro Precisa sair da academia Para depois voltar A gente pode fazer amizade Com ele Por enquanto Ainda não Vamos aqui Então Item Golden Egg Sandwich Nice Agora ele Tem Dois corações Com a gente Completos E a gente vai dar Para o Zane Zane Trueisdale Nem conversei Com o Bastion Porque eu sei Que ele está Com o coração Completo Já Então Vamos dar Para o Zane Item Golden Egg Sandwich Agora a gente Opa caralha Vamos conversar com ele Para ver se tem como Fazer amizade ainda Não Porque a gente já Deu um Golden Egg Tá vendo Quando você Preenche um coração Inteiro com a pessoa Não dá mais Para fazer Amizade com ela Ok Então vamos aqui Pegar o Lugar que mais Tenha pessoas Agora Porque a gente Vai aproveitar Esses Antes dos 15 minutos Da aula Para a gente Eu acho que é Nesse quarto aqui Vamos ver Temos 10 minutos De gameplay Os próximos 10 minutos Vai ser dedicado A só duelos Porque a galera Quer ver mais duelos Nos gameplays Ai o pessoal O pessoal perguntou Por que você não tem O fodendo Limiter Removal Para quem não acompanhou A live Recomendo que todos Acompanhem a live Sempre que eu faço Lives de Yu-Gi-Oh Por favor Acompanha as outras lives Também Porque porra Tem que ser bonitinho Bonitinho Vamos ver aqui Então Limiter Removal Eu peguei o Limiter Removal Eu peguei várias cartas No último gameplay Na live stream Foi produtiva Para caralho Foi muito produtiva A live stream Limiter Removal Outro Gravity Bind Level Limiter Area B Nossa cara Essa live stream Foi produtiva Então Pode pá Eu peguei várias cartas De ataque base Alto Para a gente botar No deck Então É exatamente O que eu vou fazer Agora Eu acho que eu peguei Outro Mahavailu Também A gente pode até Colocar uma Oh mano Mas que isso Véi Não tô ligado Porque tá travando Assim Tipo Tá dando Tá dando uns lag Tá ligado Tá O FPS tá caindo Nunca aconteceu isso comigo Vou analisar isso depois Cara Vou ver isso daí Tô gostando não Viu Tô gostando não Vamos tirar esse cara aqui 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 Agora a gente coloca Cartas de 1900 Esse Ó 2 Meddog of Darkness E tem 2 Vorse Hider Aqui também Pra pôr Aí eu dou valor Aí eu dou valor Então basicamente Esse é o deck De normals Que a gente tem Nosso deck Muito bom De normals Por sinal Pra gente Dar um beatstick Lá no Nova Pra gente matar o Nova Com tanta tranquilidade Do mundo Vamos conversar Com nossos amiguitos Aqui Beleza Primeiro conversamos Tá Conta Ó Conta 1 agora Conta 1 Contou 1 Contou Fez barulhinho Só pode ser 5 ou 4 vezes Que esse barulho Vai tocar com o inimigo Com o personagem Tá com o inimigo Cara Então a gente Vai dar pro Jaden Caralho velho Vamos ver Que que o Jaden Curte Acho que esse Dried Macri O Chanley Gosta disso aqui Então Tá Quem gosta Quem gosta de frutas É Alexis Quem gosta de verduras É o Bastardo Missala Conversar com o Cyrus Conversa com o Chanley Entendeu Então é 5 vezes Que esse barulho Ele toca Porque depois É 5 vezes Ou 4 Pra completar Um coração Ok Então Basically like that Vamos dar o Dried Macri O pra ele Nice Duas vezes com ele Uma com esses Outros personagens Aqui Ok Então vamos acelerar O tempo Do jogo Na verdade Eu posso Ir pra aula Posso ir pra aula Ao invés de Trouslar Vamos pra aula Então Porque eu acho Que a aula Acelera o gameplay Mais rápido Do que se você For na Do que se você For finalizar o dia Tá ligado E a gente Perde o faraó Esse que é o problema Não quero perder O faraó Tá ligado Porque o faraó É um great talk Tipo É um barulhinho Extra De graça Que você tem Todo dia com ele Tá ligado Então Vale muito a pena Ficar com o faraó Caraca velho Parece que eles Tem uma cutscene Pra todo dia Na aula É incrível isso Parece que eles Conseguem fazer uma cutscene Todo dia na aula E a gente Tá com 15 minutos De gameplay Eu vou fazer aqui Agora o teste Eu vou falar Com os personagens Que eu posso Conversar E vou Fazer o teste Agora também Olha lá Tá de novo A queda de FPS I don't get it I don't get it I don't get it Não tava acontecendo Isso antes Velho Tipo No começo Do gameplay Não estava Happening Vamos então Agora Conversar Novamente Com os personagens Aproveitando Também Que a gente já está Aqui Pra comprar Mais docinho Um 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 Ah Eu sou um deus Caralho Velho Eu sou muito bom Eu sou muito bom Até logo Sou muito bom Tá Tá Tô brigado Tô 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 bugado Aqui Foda-se Vamos pegar Esse fried Shimp Aqui Beleza Vamos continuar Jam Jam Sandwich Tá Não faço ideia Do que seja isso Ó Um 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 Ah Por um Velho Por um O que que eu precisava ali Cook sandwich Cook sandwich Eu achei basicamente Um golden egg Nerfado Um 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 Opa Tá Lagou aqui Lagou aí Não vai dar pra fazer um esquema I'm a god Caralho velho What the fuck is happening Não tava acontecendo isso no começo do gameplay Eu vou ver isso daqui depois Cara Eu vou excluir tudo que eu tenho no meu HD Tá É Ok Caviar sandwich Vou conversar com ele aqui Três Tá Agora vai ser Opa Conversar com o Cyrus Ok A gente tem aqui então No nosso Salsade Salsade A gente já fez dois barulhinhos com o Jayden Tá Então Vamos ver o que a gente tem no nosso inventário Caviar Caviar Fried shrimp Jaden Cyrus Chunley Gostam Jaden Cyrus Chunley Fried shrimp Caviar O Jaden Chess Bastion Gostam Então eu acho que eu vou guardar o caviar pro Chess Ou dá pro Bastion Então vamos dar isso aqui pro Ok cara Já tá ficando estranho isso Meu HD não pode tá com tanta coisa ao ponto de Lagar o bagulho Tá ligado Nice Três barulhos com ele Agora quatro Nice Agora acabou Não faz mais nada Tá ligado Pra não Pra você não perder também né Por isso Beleza Agora a gente vai Dar uns rolê pelo mapa Conversar com todo mundo Dar uns alface pro Bastion Missal Na verdade eu acho que eu não vou conseguir Conseguir Acho que eu não vou conseguir Conseguir X2 Agora eu não vou conseguir Amizade com ele mais Porque eu já dei o Golden Egg Pra ele Quer ver Olha Nem vem falar comigo É Então tá Fazer Fazer Barulho A gente foi Fizemos tudo então Cara Porque Esses dois brothers aqui A gente deu o Golden Egg Então né Vamos sair Salvar o jogo aqui Pra não perder os status Né É sempre bom salvar Tem vez ou outra Que o emulador do Play 2 dá um crashzinho Daí fica WTF Você fica tipo Por que cara Do nada ele crasha Tá ligado Então tá guys Vamos partir pro level Pro dia 17 Na realidade E vamos Pegar O teste Vamos fazer o teste Agora É o teste Que a gente precisa fazer Essa parada Lista dos duelistas Vamos ver aqui Na lista dos duelistas Como que tá Nos progressos de corações Com cada um Ó Temos quase 3 Com o Chunley Então realmente É 5 barulhos Tá Se eu voltar lá E dar alguma coisa Pra ele Que ele possa gostar Eu vou conseguir Outra Outro coração Completo com ele Então a gente tem 3 com o Zane 2 com o Bastion 2 com o Alexis Então tá Tá indo né velho Tá Tá indo Na próxima live Eu posso fazer uma live Farmando corações Deixa nos comentários aí Se vocês querem que eu faça Uma live farmando corações Tá Pra gente dar uma acelerada aí Pra não ficar nada fora Do gameplay A gente faz live stream Fazendo isso Tá Então Acho que seria mais interessante Beleza Ok Uh Advanced time And day Alright Cause everyone gonna dream Gonna be okay Dururururu Ó Agora vai ser o Teste né velho Então você já fica Fica bem ready Já Fica numa boa Porque Vai ser difícil Cara Não vai ser difícil Tô brincando Mas Save Reciple É É É Save Reciple Coloca em cima Do Free Duel Nice Agora a gente vem aqui Load Reciple Baixa o nosso deck Do Cyber Deck E vamos usá-lo Para esse feito né A gente vai usar ele pra Dar um cor aí no No duelista Que vai enfrentar a gente Ahn Quem que eu posso Tá removendo aqui Pra adicionar Eu vou tá tirando A Monster Gate Ou não É Vai ser Monster Gate Pra tá colocando O Limiter Removal né Vai você lá Eu tenho a Classe Cara de Virus Mas eu não vou fazer isso Porque eu não tenho Dex Eu não tenho cartas De mil Mil pra menos Dark né ainda Então I don't know Não tem mais nada Que eu possa botar No deck É Não tem mais nada Que eu possa botar No deck Então vamos ficar Por aqui mesmo Vamos fazer esse duelo Vamos fazer esse teste E o jogo está me trollando Novamente Quanto que eu tenho De level velho Deixa eu ver isso aqui Quanto mais level Vocês tem também Level 34 Quanto mais levels Você tem Mais DP Você consegue Duelando Ok Então Fica aí na Cacholinha Pra vocês saberem Como que funciona As delícias Desse jogo Os esquemas deliciosos Desse jogo Aqui no Rye Yellow Antes de fazer o teste A gente vai Pegar umas amizades Com os personagens Eu vou dar isso aqui Pra ele Porque eu não sei Quem gosta Os piores sanduíches Você sempre dá Pro faraó Tá Então No secrets Sempre deu Os piores sanduíches Para o faraó E daí Por 50 de gold Ele vai seguir Ele vai seguir Você até o inferno E a gente consegue Um Great Talk É a mesma coisa Que você desse um lanche Pra todo mundo Tá ligado Então Ótimo Conversar com o Diaden Agora a gente Dá o Saltage Pra ele Que ele gosta Eu acho Nice Conversar com o Cyrus E agora a gente Vai completar O terceiro Heart Com o Com o Chunley Aí já fica Uma boa Estamos quase na metade Do progresso Com ele também E o último coração É sempre mais difícil De conseguir Então É Elas Último coração Eu digo O coração Número 8 Número 7 Só é necessário Pra fazer a segunda parte Do jogo Mas o coração Número 8 É pra desbloquear O Recipe Do cara Mais uma carta Especial Tá Então Basical Basically Like that Vamos aqui Conversar com o Zane Se o Zane Aceitar Né Conversar comigo Eu vou dar um Golden Egg Pra ele Nice Toma Toma aí Conseguimos aqui Então o quarto Coração Com o Zane Agora a gente Vai conversar Com o Alex Se você quiser Um gameplay Mais rápido Farma só Golden Egg E soca Nos caras Tá ligado Só isso Golden Egg Golden Egg Soca Nos caras Golden Egg E foda-se Tá ligado Mas eu não acho Que é interessante Porque daí Você vai perder Muito Do gameplay Um barulhinho Com ela Opa É Você gosta disso Né Deliciosa Alexis Você gosta Isso aqui é o que Mighty Fruit Nice Tem barulhinho Com ela Vamos aqui Então Voltar E a gente vai Pra aula Agora Porque a gente Vai fazer o teste Lembrando Guys Que Desculpa Se eu falei Isso muito alto Porque tem vez Que alguém Assusta Com as minhas Elevações Na minha personalidade Enfim Por que Que eu tô aqui Na classroom Lembrando Que não faz Diferença Se você não Completar 100% Os testes Não faz Diferença Se você tirar 0% Dos testes Então É só Pra Sei lá Só pra você Ficar Feliz Consigo Mesmo No fundo Dos seus Hearts Basicamente Isso Primeiro teste Do dia Prático E Escrito Vamos primeiro Para o teste Escrito Vamos começar Para o primeiro Exame Que é De múltipla Escolha Escolha A resposta Correta Letting go Questão Número 1 Como se chama Pegar cartas Do seu deck Draw Que seria Sacar Como se chama A fase De pegar cartas Do deck Puxar cartas Do deck Questão Questão Número 2 Qual spell Continua No campo Depois de sua Ativação Continuous Spell Tá Questão Número 3 Duelar 3 vezes Para conseguir Uma vitória É Considerado Um É considerado Um match Tá É considerado Um match Questão Número 4 Qual é o Maior level De carta Que você pode ter Level 12 Ok Questão Número 5 Cartas Limitadas Quantas você pode ter No seu deck Uma Agora é o exame Prático A gente vai duelar Com alguém Tá E Vamos lá Arregaçar Esse molequinho É No começo O primeiro duelista É muito Babaca Tá Ele é muito idiota Eu acho que ele é o Canyon que vai ser Então vamos duelar Seu bosta É o Jillian Cara Então Whatever É O meu boné Já está virado Para trás Então eu estou Do body Molde On Vamos colocar Aqui Dois Porque foda-se Se ele pegar Primeiro ou segundo A gente vai ganhar Mesmo Teve uma vez Que eu contei Vitória Assim Duelando Contra um Inscrito Meu Eu estava Com um deck De Bilze Aí ele estava Com um Bilze Também E ele colocou Um Bilze Lá eu tinha Que sacar Uma carta Level 4 Eu saquei A carta Level 4 E não considerei A carta Que ele tinha Virado para baixo Na back row E acabei Me fodendo Unfortunately Oh my god Oh my god Que mão ruim Tá bom Vamos colocar Essa carta Virada para baixo Porque Se eu matar Isso daqui Por efeito Ele não vai Conseguir ativar O efeito dele É só por batalha Que funciona Ótimo Gagá de gol Gagá de gol Então vamos aqui Esperar com que ele Ataque Ok Vamos aceitar Esses 1850 De dano Não faz mal Próximo turno A gente vai sacar Um Cyber Dragon Não Ah man Ah man Velho Se ele não invocar Monstro Agora eu estou Fodido Vai Agora ele perde A carta Que ele tinha 1400 pontos De vida Nice A torrente Ao tribute Me salvando Moleque Nice Ok Sacamos aqui A Giant Trunade Mas vamos ativar Isso aqui Porque a gente Está com uma Consistência Horrível Oh my god Come Oh come Oh my god Ta faltando Uma Ta faltando Caralho Emulador Para de me trollar Ta faltando Um Monster Reborn Nesse deck Mas eu vou pegar Quando eu tiver O pack dele Eu não sei se tem como Pegar nos packs Atuais O Monster O Reborn Mas vamos ver Ok Flying Penguin Vai matar Meu Cyber Protocyber Mas não faz mal Porque no próximo turno Eu invoco especialmente Meu Cyber Cyber Dragon Agora a gente seta Essa delícia Aqui E coloca Esse cara Setadão Também Porque minha mão Está horrível Ok Desculpem Capa Avenger Tá Ele vai me atacar Ele vai sacar Cinco novas cartas Ok Oh fuck Tá bom Esse é o problema Esse é o problema Velho Ou seja Se eu fizer Isso aqui Vai remover Isso aqui Sacou Eu ganhei Velho I fucking win Pera aí Não Deu errado Ai meu Deus Calma aí Velho Não era Cyber Twin Mas Cyber Dragon Pra fazer Não É 3 Cyber Dragon Me mata Cara Me mata Vai ser isso aqui Isso aqui Temos 1600 3200 1600 3200 4800 6400 6400 Odacê Vai pro tudo ou nada Ninja Uh Vai pro tudo ou nada Oh my god Cammy Se essa carta for Uma Skill drain Se ela for uma skill drain Não Aquela que destrói Cartas Por matar Cartas Volta Obrigado Senhor Tô com 6400 Falou Bitch Caralho Ganhamos de boa Aqui Caralho Esse deck É muito Inconsistente Moleque Vocês viram Se eu tivesse Com o deck De ataque puro Aquele que eu tenho Lá pra matar o novo Eu teria Já ganhado Esse duelo Mano Como esse deck Não roda Ele não roda Com A exceção Do Cyber Não roda Agora ele vai Falar que a gente Ganhou 100% No No Lá lá You got 100% Wonderful I'm speechless Beleza O velho Ele odeia A gente Porque a gente É Slyfer Red Então ele Provavelmente deve Estar puto com isso Mas galera Eu vou ficando por aqui Então com esse Gameplay Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Não esqueçam de Dar um like Para ajudar A unigiana Divulgation Eu vou agora Salvar Meu My freaking game E depois no próximo episódio A gente já vem direto Para o Slyfer Para o Rye Yellow Dorm Para pegar o Pegar o faraó E a gente continuar Farmando os Corazones Tá Próximo evento Do jogo Vai ser Dia I will see Let me check Vai ser dia 6 de junho Segundo teste escolar No dia do meu aniversário 6 de junho Porém tem outros É Outros eventos Dia 23 de maio Vai ser o duelo Do Bastion Contra o Chess Que vai ser transferência Se não me engano Do Chess Dia 14 de junho Vai ser o duelo Do Jaden Contra o Bastion E vai ser o duelo Entre o Jaden E Chess Dia 23 de junho Dia 6 de julho Vai ser O terceiro teste escolar E depois vai ter Dia 12 de julho O festival escolar Que é um duelo Contra a Maga Negra Que é um duelo Muito hard Por sinal Dia 31 de julho Vai ser O dia antes Do torneio Tag Force Que começa Do 1º de agosto Então antes Do dia 31 de julho A gente tem que ter 7 corações Pelo menos Com todo mundo Beleza? Então é isso aí Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Caso tenham gostado Não esqueça de deixar Aquele like Para ajudar o ninja Da divulgação Muito obrigado Por todo o feedback Desde então O canal vem crescendo Vem voltando Aos padrões dele Eu estava Muito assim Para trás Do que eu estava Antes Mas agora eu estou Recapitulando Voltando as essências E voltando com o canal 100% E a gente consegue Talvez no ano que vem 100 mil inscritos Vamos ver Se o ninja consegue 100k No ano que vem Beleza? Vou ficando por aqui então Eu vou ficando por aqui Então guys Muito beijo Até a próxima Valeu Falou